Passado algum tempo, encontrei meu amigo Samuel. Ele me olhou meio de longe, conversamos banalidades, e combinamos de nos encontrar na formatura do ensino fundamental. A gente se vê na formatura. Tô ligado, pode crer. Mas eu não fui. No fundo eu sabia que não merecia aquele diploma. Não tinha nenhuma sensação de conquista. Fui pra Lan House, onde eu tinha entrada franca. Tinha um acerto com o dono. Era um lugar de encontro dos chegados. Eu ficava lá, olhando de sacanagem. Depois ficava postando no site. Coisas que quase nunca eram verdades. Ou jogando, que era o que eu mais fazia. Aí eu ficava horas sem ver o tempo passar. Minha mãe veio com uma conversa que eu precisava trabalhar. Trampo? Sentiu drama. Ninguém me daria um emprego. Todos comentavam da minha fama de indisciplinado e metido. Passando pelo mercadinho perto de casa, abstei o Samuel, vestindo o uniforme. Entrei, precisava trocar uma ideia com ele. Sobre o trampo. Não é que o cara me chamou porque disse que eu sou boa praça? Gabou-se o Samuel. Na hora rimos. Mas na verdade ele era gente boa. Mas fiquei boado. Nem sequer me despedi do Samuel. De raiva. Tive vontade de bater nele. Mas era verdade. Ele tinha feito por merecer. E eu também. Só que em outra banda. Eu já era formada em badiagem. Minha mãe me sustentava. Eu nunca soube de onde vi o dinheiro. Minhas roupas eram surradas. Mas vez ou outra ela parecia com uma peça nova. O pisante fazia tempo que eu arrumava do meu jeito. Quase sempre junto com o boné. O celular comprei de um trambiqueiro da vila. Fazia uns rolos e ganhava algum. Mas trabalhar? Ou estava na rua ou trancado no meu quarto. Era o melhor lugar da minha casa. Minha casa era dessas pequenas. Composta por uma sala, cozinha, um banheiro, dois quartos. Uma cobertura de eternite. Onde minha mãe lavava roupa. As calçadas eram todas rachadas. Não tinha nenhuma árvore no quintal nem no passeio. Era comum o mato tomar de conta. Também não tinha grama. Ela tinha sido pintada de branco. Mas nunca mais recebeu nenhuma tinta. As paredes internas eram riscadas e sujas. O banheiro não tinha box. E a torneira sempre bazaba. Tinha gato na água e na energia elétrica. Eu sempre achava que ela tinha aparência de abandonada. Não havia nenhum sinal de vida. Um dia, uma professora festejava seu aniversário. Combinamos o presente por escolhido. Por unanimidade, para entregá-lo. Em meio a um super animado parabéns a você. Me aproximei com um belo e grande pacote. Logicamente, a professora ficou surpresa. E começou a se emocionar. Provavelmente mil coisas passaram pela cabeça dela. Professora, pensamos em um presente que demonstrasse nosso sentimento pela senhora. Então, fizemos uma baquinha e compramos este presente. Que esperamos seja de grande serventia. A sala ficou em silêncio. A professora agradeceu e abriu o presente. Era uma baçoura. Ela ficou desconcertada e a turma inteira comemorou. Depois, meio constrangidos, Alguns puxa-sacos tentaram remediar. Desculpa aí, professora. Foi só uma brincadeirinha. Alguns babacas se atreveram. No intervalo, todos nos divertimos com a cena. O acontecido se espalhou pela escola inteira. Alguns imitavam a professora. Vocês viram a cara dela? Comentávamos animados e o alvoroço era grande. E os olhos? Cara, eu achei que eles saltariam fora da cara da bruxa. Comenta outro animado. Chame sua mãe e passe na secretaria da escola. Disse a diretora séria, mas tranquila. Claro que eu não falei nada pra minha mãe. Mas no outro dia ela apareceu por lá. Foi preciso que eu trocasse de escola. Ninguém queria me aceitar. Mas a escola era meu palco. Eu não poderia ficar sem frequentá-la. E depois eu estava justificado. Eu era estudante. Não enche, mãe. Eu vou arrumar uma escola. Pode deixar. Você vai arrumar uma escola? Pago pra ver. De que jeito? Então fui pra lá com um cara que era líder comunitário. Fizemos um acordo. Eu trabalharia nas eleições, fazendo minha turma botar nele. E ele conseguiria que eu entrasse na escola. Resolvido. Fácil. Nunca mais vi o sujeito. Mas entendi depois que ele ajudou sim. Mas os professores da escola onde eu estudava. Na nova escola, tratei de circunscrever minha ação fora da sala de aula. Quase sempre eu dormia no fundo da sala. Alguns poucos professores ousaram me chamar a atenção. Eu não respondia. Apenas lançava um olhar de ódio. E estava resolvido. Essa era uma boa estratégia. Assim, os professores não me importunavam e eu picava na minha. Nos intervalos, eu entrava em ação. Eu era o aviãozinho. Logo me enturmei. Eu andava pelos corredores como se estivesse sendo escoltado. Ninguém se metia comigo. Nem com os da turma. Íamos direto pra trás da escola onde podíamos fumar a vontade. Ninguém aparecia por lá. Era lá também um matadouro. Levávamos as periguetes e mocreas pra lá. Naquele esquema brabo. Meio na marra e pronto. Quando alguém experiente aparecia, era só ordenar. Baza daqui. Logo só aparecia os na diretoria. Ninguém ousava se meter por lá. Nem os inspetores. Era um combinado sem combinar. Mas parecia melhor assim pra todo mundo. O Samuel também estudava lá. Tinha trocado de namorada. Mas estava namorando firme de novo. E a menina era a mais bonita da escola. E o desgraçado continuava ainda mais bem vestido. E era amigo de todo mundo. O dele era outro esquema. E parecia funcionar, mas... Dei-me conta de que o Samuel era mais vivo do que eu pensava. No pum dele quem sabia das coisas. Mas nessa altura, parecia que eu precisava manter a fama que eu mesmo tinha construído. O meu orgulho era ser mal. Como eu iria abrir mão disso? Eu estava mais calmo. Poderá. Estava comendo maconha com parinha. Parece que nada mais importava. E a droga? Era simples. Um cara me entregava na rua e eu distribuía na escola. E sobrava o meu e mais algum troco. Acontece que minha dívida aumentou tanto que eu não tive escolha. Não era fácil conseguir grana todo dia. Então, à noite, eu fazia uns extras. Eu não pautava nenhuma festa sequer. Dava um jeito de entrar e trampava. Porque conhecido por ser o Abinhozinho, era só bater um pio e eu já estava lá com o bagulho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL